Salve galera, hoje eu vou dar uma dica aqui da loja Redbubble para você estar fazendo mais vendas aí em estampas aí que você adicionou há algum tempo aí E a dica aqui ó, na Redbubble aqui com o passar do tempo ele vai acrescentando novos produtos Como a gente configurou aqui antes, aqui a nossa estampa, tem alguns produtos aqui que foram adicionados depois que estão desmarcados aqui, então a gente pode ir reeditando aqui e colocando aqui né, habilitando aqui nos novos produtos para ter mais chance aí de vender né, esses produtos aqui que vendem menos produtos, eu coloco uma comissão menor, tem alguns produtos aqui assim que eu nunca vendi tipo um desse aqui, nunca vendi um desse né, e como ele tem um valor alto a gente pode colocar uma comissão menor ainda, no site vai ficar 15% mais barato né, e a gente ainda ganha uma comissão legalzinha aí né mesmo vendendo com uma comissão menor né, devido ao preço aí do produto né, então também aí aumenta aí a chance de vender né, então aqui a gente vai configurando comissão, aqui eu vou botar tudo 10%, você vê que o preço vai diminuindo porque você tá dando, é como se você estivesse dando desconto né, da sua comissão então os produtos vai ficar mais barato do que outros produtos que tem no site né, tem aqui o negócio de animais né, de cachorro, de gato pet aí né, vocês inclusive podem fazer desenhos específicos aí para pet e tá se destacando né, porque a maioria a maioria da galera faz geral e sai colocando em tudo né, mas você pode diferenciar aí é num nicho aí né, então é isso, uma dica rápida aí, vou indo nessa, valeu e fui E aí E aí E aí